Olá pessoal, vocês que acompanham o canal A Beleza de Muma Caatinga, aqui é a Mandassai da Caatinga Mandacaya, está em uma caixa feita de ninho indiano, que é a Zadiraca Índica, então o apelido do Carlinhos de Ponta do Mel, Rio Grande do Norte, vamos mostrar aqui como é que está essa colônia, essa colônia foi feita agora no início de setembro, volta do dia 10, olha aí a caixa, detalhe, o nome científico da planta, a data que foi feita, aí eu fiquei com mais um tempinho, certo? Receio nem tanto, eu já sabia, porque quando eu fui observar, eu vi que tinha cupim na casca da planta, que é onde concentra a maior quantidade da Zadiractina, então está aí a caixa com duas aldravas, vamos olhar agora como está a abelha, é uma caixa, uma madeira que dá um acabamento muito bonito, apesar de eu não ter feito o polimento como deveria ser feito, tem um acetato, acetato plástico, é importantíssimo para a gente poder fazer o manejo, olhar, agora tem que levantar o plástico para mostrar o ninho da abelha, propriamente dito, então olhando, a rainha aí muito bonita, os discos muito saudáveis, sadios, a característica própria dessa abelha, muito negra, cera, mel, já aguenta a quantidade de estoque de alimento, esse disco helicoidal, observe, tem aí na parte superior seis células sendo construídas ao mesmo tempo, tem na parte inferior intermediária, ele já está aí numa quinta, sexta volta, aí está o bebedouro de passarinho, eu tinha alimentado na semana passada, na quarta-feira, e voltei, vou voltar a alimentar hoje, tá? Olha, os potes muito sadios, uma consistência, ela fazendo da base a laterais, olha, muita abelha, as abelhas muito saudáveis, limpa, a colônia está perfeita, não tem erro nenhum, agora por volta do dia 10 do mês que vem, está completando 90 dias, eu acredito, quando completar aí em torno de 150 dias, mais ou menos, a colônia vai estar completamente cheia, lembrando que essa caixa, caixa Santos, tem 10 de largura, 42 comprimento e 14 de altura, isso dá um total de 5.880 mililitros, quase 6 litros, aí é o bebedouro de passarinho adaptado, eu coloco menos 50%, ele tem 120 ml, vamos imaginar que aí está em torno de 50 ml, 50 a 60, não, 60 não tem, porque está a metade, quando eu comecei, era bem pouquinho, menos que isso, eu fui aumentando até chegar a alimentar, teve um dia que eu alimentei, usei 2, portanto, 240 ml, e eu fui reduzindo, estou reduzindo, apesar de ter passado aí 8 dias sem alimentar, dentro aí de uns 10, 15 dias eu suspendo completamente a alimentação, para ela dar prosseguimento, já tem muito alimento, você vê a lateral da caixa, a lateral direita, que é onde fica as aldrafas, está falando, que estava na caixa tampa, se eu tivesse feito o acabamento também usando o reajuste, o rejunte de talvas com o pó do início, seria mais interessante, não tem ficado destacado, aí a frente da caixa, tá, a lateral esquerda da caixa, a parte posterior da caixa, essas partes, a frente posterior, é oposta, imagina, isso aí tem 14 por 14, a imagem assim, às vezes pensa que dá pressão que tem mais, mas isso é só, puramente, é uma questão de reflexo, tá, área de pouso com 2 centímetros, caixa está sendo retornada ao local, observando que as abelhas estão trabalhando intensamente, a abelha saindo para campo, isso é muito importante, a abelha retornando com muito material nas corbícolas, observem, resina principalmente, é, então, eu acho que é mais uma opção, aqui nas cidades são, hoje estão retirando alguns pés de ninho, que é prudente, a questão não é a planta, a questão é o homem, que não sabe lidar com a natureza, muitas vezes, essas plantas que são retiradas, elas podem ser utilizadas, sim, na fabricação de caixa, de imóveis, é uma planta boa, essa parte aí, ó, você vê que a planta nem mostra o câmbio central, aquela parte mais concentrada em lignina, praticamente ela tem a mesma consistência em todas as, para pensar toda a tauba, todo o percurso, o diâmetro da, muitas abelhas chegando, essas abelhas chegaram agora, depois que eu alimentei, então, eu acho que é uma alternativa, acho que para quem está criando, é, muita coisa pessoal, quem está vendo aí o canal, olha que eu estou deixando telas finais, é, estou fazendo agora um, melhorando, né, na verdade, e eu quero agradecer o Ivan, do Eco Maroc, é cearense, mas mora no Rio de Janeiro, e foi ele que me passou essas informações, apesar de que eu tinha passado uma vez o Darlan, lá de, a montada Ceará, mas eu não tinha pegado, pego direito, aí eu só estava fazendo as, as tags, tem hashtag tags, e atualmente estou fazendo tudo, então, está aí, muito perfeito, muito bonito, é uma caixa excelente, ó, essas caixas, essa outra caixa, você vê que, você vê, pensa que ela é mais baixinha, não, é porque as tábuas são, o cara fez uma tábua com menos, de dois centímetros de espessura, não tem problema nenhum, eu tenho tábua, já fiz com um centímetro, e a abelha ficou super bem. Então, está perfeito, agradecendo a todos que acompanham o canal, e até o próximo vídeo. Está muito bonito mesmo, a abelha da caixa de Ninho de Ano.